Marinete, você está ouvindo? Eu estou ouvindo, mas não estou mais vendo vocês. Não desiste não, procure no seu celular aí que você consegue. Agora eu estou vendo você novamente, mas não consegui abrir minha câmera. Não tem problema. Eu estou vendo o instrutor, está tudo em casa. Mas a gente queria ver você também. De outra vez vamos conseguir, mas... Marinete, você fala de qual cidade, Marinete? Eu estou Imperatriz do Maranhão. Olha só que legal, Imperatriz do Maranhão. Marinete. Boa tarde. Boa tarde. Vanderli. Vanderli. Isso, é a Vanderli Cássia. Vanderli, boa tarde. De qual cidade você fala, Vanderli? Formosa, Goiás. Formosa, Goiás. A Helena é do Rio de Janeiro, né? A gente falou hoje cedo, tá? Sim. De qual cidade? Deixa eu lembrar. Não fala não. Deixa eu tentar lembrar. Nossa. É uma cidade conhecida. Não é campus. É muito conhecida. É muito. Não é campus. Vanderli Cássia. Nossa. É o Forroxo. Isso. É isso. Lembrei. Fica a ideia aí para vocês. Já fica a dica. Procurem trabalhar o celular aqui para a gente não ficar esquecendo as coisas. É igual a academia. Se a gente não força aqui dentro, a gente acaba ficando com o pensamento muito relaxado. E temos a Juliana. Temos a Juliana. A Juliana é daqui de Sorocaba, né Juliana? Sim, sou de Sorocaba. Deixa eu dar a palavrinha agora para a Vanderli, que ela acabou de chegar. Vanderli, que ela é formosa, Goiás. Vanderli, conta para a gente um pouquinho de você. Quais as suas expectativas aqui com a gente? Bom, eu sou professora recém-aposentada após um acidente onde eu sofri traumatismo craniano. Aí eu estou tentando fazer uma reabilitação trabalhando como autônoma. Porque me aposentaram e retiraram mil reais do meu salário. Aí, essa opção de reflexologia poldal também é porque eu sofro de fibromialgia. E minha irmã também. Aí, por causa dessas coisas, eu estou fazendo tanto para mim e para a família, quanto para as outras pessoas. Interessante. Vamos melhorar? Como uma alternativa. Isso. Juliana, vamos melhorar, Vanderli? Vamos. Vamos. Isso, isso aí. Poxa vida. A Dirce Cordeiro entrou aqui, só a foto dela. Oi, Dirce, você está nos ouvindo? Está no mundo, isso é o menor. Porque é tudo. A Rosana está chegando. Mas vamos lá. Aqui, a gente vai fazer aqui como a gente fazia antigamente. que tinha dado muito certo, que a gente interagia bastante com as pessoas. Então, a Juliana, como a Juliana já está há bastante tempo comigo, ela é a minha aluna, é a minha cliente. E eu não sei se ela pegou algumas coisas que a Vanderli disse que já poderia ajudá-la. Pegou, Juliana? Ah, eu tenho que falar? Não, é. Você veio aqui para quê? Aqui a gente tem aqui. O Roberto lá atendendo. É bonzinho aqui. O Roberto aqui na aula. O Roberto um pouco pega no pé. Ah, sobre a fibromialgia, né? É mais trabalhar o emocional, né? Ela tem que trabalhar o emocional dela e ver quanto tempo que ela está assim. Acho que é quanto tempo que você faz que você está... Bom, a fibromialgia, pelo que eu vejo, ela é uma questão hereditária. Minha mãe tem, minha irmã mais nova tem e eu tenho. Só que o meu foi diagnosticado depois do TCE. Eu sofri traumatismo craniano grau 3. Quase morri. Estou viva, graças a Deus. Eu fiquei com sequelas permanentes. Por isso eu fui aposentada. Eu sou professora. E eu era professora municipal aqui na minha cidade. Então, eu fiquei com sequela na visão. Eu não enxergo direito, eu só tenho 5% da visão. Eu fiquei com sequela nas cordas ocais por causa do tráqueo, né? Que foi feito na minha garganta para eu respirar. E fiquei com sequela na memória. São as três coisas que o professor usa. Visão, memória e voz. Então, por isso eu fui aposentada. Que legal. Mas dá para a gente melhorar. Topa melhorar? Com certeza. Por isso eu estou tentando a reflexologia poutal. Eu acredito muito na questão das massagens. Deixa eu dar um oi aqui. A Rosana está por aí? Oi, Rosana. Oi, boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Câmera sua está desligada. Se você puder... Minha câmera? Se você quiser aparecer, né? A Eunice também. A gente não vê ela. A Marinette, ela está tentando achar os botões aí. Aparece. E a Terce, a gente só tem a foto da Terce. Ah, parece que é Rosana. É um aplicativo muito bom. Isso. Boa tarde. E eu estou aprendendo a lidar com ele. E nós vamos fazer muitas aulas. Muitas aulas. Muitas aulas com o Zoom, tá? E para vocês saberem, eu estou gravando. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Depois eu posso usar esse vídeo lá no YouTube. Com certeza. Com certeza. Ai, vou ficar com vergonha. É. Olha, o Brasil inteiro e o mundo inteiro vai te ver. Você não quer ajudar as pessoas? Também se ajudar? Quero. Isso. Isso. Então, fala para o mundo inteiro aí, ó. Eu quero melhorar e eu vou te ajudar. Eu quero melhorar e eu vou te ajudar. Isso. Assim a gente... E cada um aqui tem uma experiência. Você pode ajudar outro. É isso. Crescê-lo. Vanderli. Isso aí, Vanderli. Há quanto tempo você convive com a fibromialgia? Vanderli, você me ouviu? Na internet. Foi. Há quanto tempo você convive com a fibromialgia? Bom, a minha irmã tem há muitos anos e a gente convive com ela há muitos anos. Eu tenho uns 15 anos que ela foi diagnosticada. Desde 2005 eu fui diagnosticada por um neurologista. 2000 e? Não foi um reumatologista. Foi o neurologista que me diagnosticou com a fibromialgia. Tá. Eu já fiz até aquele bloqueio cipital aqui na nuca. Já foi feito o bloqueio. Mas o ano, só para eu me acertar aqui, em que ano que foi diagnosticado com você? 2013. 2013. Aí 7 anos. 7 anos. Mas há quantos anos você tem essas dores? Há 7 anos. Há 7 anos, aí você começou a procurar médico e aí ele... Não. Eu sofri o acidente, fui parada no hospital, fiquei em coma. E depois do acidente, eu fui laudada como fibrio. Mas antes eu não procurava médico. Eu só tomava um paracetamol, tomava o miosan, que foi receitado. Mas antes do acidente, você já sofria com as dores? É. Aqui em Formosa, foi diagnosticado como teni. Tá. Deixa eu voltar na pergunta. Antes do acidente, você já sofria com as dores? Sim, mas aqui eu não tinha procurado médico nenhum. Tudo bem. Quanto tempo, no total, você já vinha sofrendo com as dores? No total, geral, 25 anos. Meu Deus. Eu tenho 42. Mas você toma remédio? Tomava antes. Hoje eu não tomo mais, não. Não toma? Mas você tem dor? Tenho dor. Ah. O que eu faço é yoga. Legal. Yoga. Eu pratico yoga. Sou professora de yoga. Ah, que bacana. Sim. E sou professora de dança também, dança do vento. E era professora alfabetizadora. Tem uma pessoinha aqui que tá com a gente, que eu acho que ela sabe que eu vou chamar ela pra cara dela. Viu o sorrisão? Juliana. Eu já falei. Ela já falou um pouquinho. Eu acho que é a vez da Rosana. É. fibromialgia, né, já vem direto aqui. Por quê, Rosana? Nossa. Foi muitos anos, né, de sofrimento, de dor e depois da reflexologia. Acabou. 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 Escutou, Vanderli? Escutei. Você já conhece a história da Rosana? Não, não conheço a história da Rosana. Então ela vai contar um pouquinho pra você da história dela. Rosana, conta o que você quiser, tá bom? Mas eu já vou deixar adiantado pra você, pra Vanderli, pras outras colegas, que no YouTube, né, nós temos vídeo da Rosana, quando ela esteve aqui em Sorocaba, passando por atendimento comigo. Mas eu vou deixar pra Rosana contar um pouquinho da história dela. É, eu tava com diagnóstico de neologia e há quase quatro anos eu tinha, já não era mais crise, era constante a dor. Eu falava assim, ah, eu tô numa crise de dor. Não, era, pra mim, era a mesma coisa. Só dependia a intensidade, assim, dias mais frio. Aí doía muito mais. Tomei remédio, assim, e nem água. Igual tomar ainda água, ela é saudável, né? O remédio já não tinha efeito. E eu já tava numa situação, assim, já entrando depressão e tudo mais. E um amigo que passou por aqui na minha casa, ele veio num dia que eu tava muito mal-humorada, com muita dor. E ele, foi ele que foi pesquisar alguma coisa, porque eu já tinha pesquisado sobre homeologia. Foi ele que achou essa parte da refletologia, ele achou a Simone, lá em Paranaíta. E ele me passou o telefone dela e pediu pra eu entrar em contato. E eu falei, mas Mato Grosso? Falei, eu não tô aguentando ir daqui na padaria, que é menos de cem metros aqui da minha casa. Falei, como que eu vou no Mato Grosso fazer uma massagem? Mas aí eu entrei em contato, falei com a Simone e ela foi muito prestativa. Ela falou, assim, palavras que já... Eu já passei a acreditar naquele momento que eu falei com ela. E eu tava diante de alguma coisa que ia me trazer um alívio, ia me trazer um alento. E ela me passou o telefone do professor. Então, a primeira vez que eu estive em Sorocaba, eu fui pela fé, pela fé e morar. E a condição eu não tive. De pegar um ônibus, de me locomover da minha casa. Então, assim, foi uma maratona até eu chegar em Sorocaba. E confesso que quando eu cheguei na rodoviária, eu achei que eu não ia dar conta de chegar até Sorocaba pra fazer a sessão, né? A terapia. Isso. Então, pra quem ainda não sabe um pouquinho mais, a Rosana, ela mora aí na cidade de São Paulo, né? Capital. E eu estou aqui em Sorocaba. Mas o que tem a ver a Simone, lá em Paranaíta, né? Lá no extremo norte do Mato Grosso? Não, pronto direito. Então, a Simone, ela é uma aluna minha online. Isso online, ela é uma aluna minha. E a Simone tratou da mãe dela, a dona Shirley. Tem até vídeo aqui no YouTube, né? Depois que vai pro YouTube. Tem o depoimento da dona Shirley, o tapete que a dona Shirley fez, tal. Muito legal. Então, diz aí, Rosana, onde eu te interrompi? Não, aí chegando em Sorocaba, aí nós iniciamos a sessão, né? A terapia, as massagens. No término da... Terminou tudo. Porque eu fiquei de pé e eu confesso que eu levantei procurando a minha dor. Porque eu cheguei com muita dor, com muita dificuldade. De andar, de sentar, de levantar sozinha. Era um sacrifício muito grande pra mim fazer essas coisas. Eu levantei da cadeira, já sem ajuda. E fiquei procurando a dor. Porque era inexplicável o que aconteceu ali. Então, assim, 50% da minha dor... Quando eu digo 50%, porque, assim, o todo dela era muito grande. Era muito inteiro. E esse 50% ficou... Foi embora. Na segunda vez que eu voltei, aí, assim, eu já saí de lá 80%. Bem, aí, minha vida mudou. Fiz o curso e tô aqui agora pra trabalhar com isso. Poder ajudar outras pessoas. Então, foi tudo muito intenso. Mas foi... É algo que eu posso dizer, assim, com toda certeza, que dá resultado. Muito resultado. Sou uma outra pessoa hoje devido a reflexão hoje. É, parabéns. Parabéns que o sinal da Vanderli caiu. Quem sabe ela possa voltar, né? Mas como vai ficar gravado, eu vou publicar esse vídeo, né? Aí ela vai ver o conteúdo final. Então, é isso. Fibromialgia é uma das queixas, né? Das dores que eu, particularmente, eu mais gosto de atender. Mais gosto de atender. É meio louco, né? É que eu quero as pessoas com fibromialgia. Mas é que pra mim é muito fácil. E essa tranquilidade eu passo pra vocês. Só me dá eco agora. Então, é isso. Fibromialgia dá pra tratar, dá pra cuidar, dá pra fazer. Sabendo como fazer, sabendo como fazer a abordagem com o cliente, o resultado, ele aparece. Ele aparece e ele é perene. Ou seja, ele dura um longo período. Rosana, a dor sua, ela chega de vez em quando querer te visitar ou não mais? Como que tá? Sim, de vez em quando ela dá algum sinalzinho. Mas aí, eu aplico a massagem e eu mesma faço a massagem. Então, assim, já ajuda bastante. E aí é o equilíbrio também emocional. Se você, quando você começa a conviver sem a dor, você já consegue trabalhar mais esse lado emocional também. Então, se você conseguiu ficar um tempo sem dor, você não vai deixar ela voltar. Tem esse lado também emocional. A fibromialgia, ela é muito esse lado emocional. Então, você... É só trabalhar esse campo, essa parte. Legal. Eu não dei boa tarde pra Luciana. Oi, Luciana, tudo bem? Oi, boa tarde. Bem. A Luciana, você fala de qual cidade mesmo? São Paulo. São Paulo. Nós temos duas em São Paulo. Que legal. A Rosana e a Luciana. Bom, a gente tá aqui no Zoom. A gente tem aí 40 minutos de conversa. Por incrível que pareça, já se passaram 35 minutos. Quase 35, né? Então, eu pretendo, assim que finalizar, eu acho que vai finalizar na nossa cara, né? Porque eu não vou dar tchau pra ninguém. Vou ficar aqui até quando o Zoom aguenta eu, né? E eu pretendo ainda hoje fazer uma nova transmissão. Não sei qual horário ainda. Vamos fazendo testes. Quer falar alguma coisa? Quem quer falar alguma coisa? Pergunta a outra. Eu quero falar que eu gostaria muito, muito mesmo de aprender. Porque eu sei que eu tenho uma amiga que tem essa doença, fibromialgia. E é uma doença muito dolorida. Eu quero muito, muito poder ajudar ela. E eu quero que você sinta a emoção que eu sinto em cada cliente em ver melhor, né? Eu já tô emocionada só de saber que eu posso ajudar alguém a se lidar. Você pode. Posso, né? Eu quero, eu vou fazer. Eu tô aqui vendo a expressão, o rosto da Rosana é outra mulher. Aquela persona que esteve lá no primeiro dia, ela é outra. Quem consegue olhar pra ela agora, olhar o semblante da Rosana hoje, ela tem um semblante de quem tá indo pra cima. É dona da situação e tô indo pra cima. Mão pra cabeça que eu tô passando, sabe? Já não é aquela coisa da morbidez, do fibromiálgico e tal, né? Não tô recriminando, né? É uma constatação, né? Por conta de todo o quadro. Igual assim, professor Roberto, igual assim, você tava falando assim, que é muita emoção você ver cada cliente se recuperar. E eu sei porque eu atendo uma cliente que ela passou muito tempo em fisioterapia e nada resolvia. Ela sentia muita dor. Aí eu comecei a atender ela e eu fiquei muito emocionada de conseguir ajudar. Foi que assim, eu fico me sentindo assim útil, entendeu? Você não sabe como é emoção. A gente sente que a gente ganha o dia, né? Poxa, hoje eu ganhei o dia. Literalmente, eu ganhei o dia. Foi um dia bem ganho. Eu consegui fazer, eu transferi, a pessoa melhorou. Nossa, é muito, 10. A gente fazer o que a gente gosta e transferir pra pessoa todo o benefício, todo o bem. Você não sabe a alegria que é de ver, sabe? Me emociona muito de ver a pessoa bem. E a Helena é uma que vai entrar pro nosso time, né, Helena? Com certeza, com certeza. Eu quero ajudar as pessoas. Isso. Eu sinto que, né, se tá nas minhas mãos, poder fazer, eu quero aprender pra poder fazer isso. Fazer, massagear o pézinho das pessoas e tal. A Juliana também tem casos de sucesso, né, Juliana? Sim, eu tenho bastante. Isso. Até tem um caso que a gente gravou, né? Fizemos uma videoconferência. Qual o nome daquela moça mesmo? Que tá gravado é da Jacira. Jacira, isso. E depois, na casa dela, ela gravou de novo, né? É, ela gravou espontâneo. Foi espontâneo a tela. Foi muito bacana. Eu pedi que ela gravou. Porque ela ficou tão satisfeita, emocionada com o que aconteceu com ela, né? Que ela quis falar. E ela gravou o depoimento dela. Ela não tem mais. Ela vem fazer a unha aqui, ela não sente mais dor de nada. E o quadro dela era... Ela não faz mais. Ela é de fibromialgia há uns sete anos. Foi, assim, numa sessão gratuita. Uma sessão. Uma hora. Uma sessão. Uma sessão gratuita. Uma sessão. Uma sessão gratuita. Aí ela veio um dia só pra... Porque ela quis pagar pra mim uma sessão. Me arrepio inteira. Mas foi, assim, de massagem só. Não foi de terapia. Foi só de relaxamento. Mas é a troca de energia. É muito mais do que... Por isso que eu falo. Reflexologia é uma coisa e reflexoterapia é outra coisa. Então, quando vocês aprendem, né? Fazer a reflexoterapia. É muito mais. Abre muito mais portas. Tem muitos gatilhos dentro de nós. Que nós, terapeutas, conseguimos atingir o nosso cliente. E é essa certeza, essa segurança que eu quero passar pra todos vocês que estão aí buscando aprender, querendo fazer meus cursos, ou simplesmente me acompanhando pelos vídeos do YouTube ou nas redes sociais. Mais algo? Não, vamos aguardar. Então, quem chegou depois, só pra relembrar. Depois que tudo estiver bem estruturado nessa forma aqui no Zoom, os temas... Quando tem um tema bem bacana, bem... Foi uma aula bem estruturada. A minha ideia é dar um... Um certificado de participação da palestra. Com o conteúdo programático, né? Que foi a Juliana que cutucou pra eu poder fazer. Então... É, aquilo lá deu bem... Ficou legal. Ficou bem bom. É. Bem bom, não existe. Acho isso bem bom. Tem, tem. Bem bom. Bem bom. Tá valendo. O que é bom demais é bem bom. Pronto. É, verdade. Tem um legal... Mais um certificado, Rosana. Legal. Muito bom. Isso. Então, a gente vai... A Helena já gostou, né, Helena? Já falou que era show. Amei. Amou, né? Com certeza. A Luciana, não sei se ela tinha ouvido já eu falar sobre isso. Não, não ouvi. Eu ouvi agora. Não é um certificado de curso, né? Não é um certificado que você fez um curso. É um certificado de participação da palestra, né? Interessante. Coloca o conteúdo programático do que foi falado na palestra. Aí, para aquelas pessoas que quiserem, a gente vai enviar. Eu quero. E a Marinette, você ouviu tudinho? Porque ela não dá para ouvir. Eu estou ouvindo muito bem todos os diálogos. E tenho algumas coisas para falar, mas o tempo não nos permite mais. Permite sim. Diz aí, Marinette. Enquanto a gente está aqui, fala aí. Fala enquanto a gente está aqui. Pode falar. Eu vou falar. Eu vou tentar ser breve. Só vou abrir um leque para deixar a curiosidade para a próxima reunião. Eu tenho a minha mãe. Eu tenho a minha mãe com 94 anos. E é parapilégica há 30 anos. E ela sofreu uma dor entre as escápulas. E essa dor lhe trouxe a paraplegia. Mas ela não perdeu a sensibilidade das pernas. E nem atrofiou. Ela teve um problema medular. E ela sente muitas dores. Muitas dores. E eu fiz uma leve massagem. E deu um pequeno resultado, mas com muito medo de atingir os órgãos não viáveis, como o pulmão. Porque ela ganhou uma escoliose de postura. E essa escoliose de postura pressiona o pulmão. Então, quando gripa, fica a secreção. Fica difícil. Mas é uma moça ativa, cheia de estímulo, feliz. É uma moça ativa. Então, nós vamos... No próximo encontro, eu quero uma orientação. Como eu devo melhorar as posturas dela? Como eu devo melhorar as dores? Porque eu sei que vai ser um longo diálogo de detalhes. Porque se trata de um idoso e de sequela antiga. As dores dela... Porque eu devo melhorar as posturas dela. Então, nós vamos... Porque eu devo melhorar as posturas. Porque eu sei que vai ser um pedaço da sua vida. Então, eu sei que vai ser um pedaço da sua vida. Tchau, tchau.